Falta gelo no meu corpo Falta gelo no meu corpo Alguém põe gelo no meu corpo Tio! Bebe, bebe, bebe Tento andando, estou fraco E agora não sai E agora não sai Não anda com mais do que os filhos Cada companheiro Vida boa, então relaxe Chama da danboa, que que se faça? Tá vira toda tipo criança Tipo capa em massa 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 Só tipo, só tipo Vês o que tenho escrito Mato beats ao vivo Já mandei mais um pro peito Acho que já tá a fazer feito Nigas escondem barriga Mas não escondem mais com sentimentos Ando ao trabalho nas beiras Lindas, enviem currículos Se Cristo tivesse me conhecido Estaria num dos versículos E a queimada somos sócios Gadilas somos sócios Ela do pillow a laser Investiu no seu negócio Vida boa, então relaxe Chama da danboa, que que se faça? Tá vira toda tipo criança Tipo capa em massa 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 Só tipo, tipo mesmo Confiar que é coragem Game tá muito violento Algumas são sem momentos Acham que eu lhes pertenço Outras fingem que são santas Só que eu já lhes conheço Testes ajudam a moto Dargulho ver o crescimento Treze horas veio contra nós Parou de bifar, caiu no esquecimento Ingrátis pra mim são porcos Eu frito o transformo em bacon A coisa tá preta pra ti Toma escura aqui, wake up Tô achigando o moçulho A mão também é morena Eu tô com chábas e oito pequenas Tenho venta cheias da drena Tamo a bater tipo Muay Thai Gaxi no top, cê no Kaikai Já cajamba lá no Dubai Sou bem mau, tipo teu pai Vida boa, então relaxe Chama da danboa, que 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 faça? Tá vira toda tipo criança Tipo capa em massa 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 Esquece o teu ex, sou teu next, nego Esquece o teu ex sou teu next, nego Esquece o teu ex, sou teu next, nego Esquece o teu ex, vou te entrar a ver Tipo capa em massa Tipo capa e em massa Mônica Lênis comigo, Ricardo é do outro lado Tamos a ver o porto só, enquanto vai o arraial A Ben Gustavo e o Abadre, eu a Ben e o Martins Junto com o Número 4, mas tudo vamos arrumar Mônica Lênis